Mais uma vez o dia do desafio mobilizou milhares de pessoas. Em Rondônia, todos os 52 municípios participaram da competição. E de Paraná venceu mais uma vez e mexeu com 29.253 pessoas, 22% da população, enquanto a cidade de São Luís de La Paz, apenas 4%. Nós estamos aí com a população movimentando e fizeram uma participação bem legal, ficamos bem satisfeitos com a participação da comunidade de Paraná. O dia do desafio é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio. O principal objetivo desta data é motivar a população a prática de atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a mental. A proposta é de que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 15 minutos, fazendo desta ação um hábito diário. Nós estamos aí com algumas pessoas que já nos comunicaram que estão praticando, ou caminhando, voltaram a caminhar ou estão fazendo algum exercício físico. Isso nos deixa muito contentes de ver que o nosso trabalho, a semente plantada, tem algum efeito, começou a fazer efeito em nossa população. Este ano, as regras do dia do desafio mudaram. E a partir de agora, de Paraná concorrerá por três anos consecutivos com a mesma cidade, São Luís de La Paz, do México. A cidade de coração de Rondônia coleciona vitórias. São sete consecutivas.